E aí, começando aí mais uma semana, segunda-feira, vou buscar o menino aqui, olha lá, e aí gatão? E aí, hermanito? Bom dia, bom dia, tô aqui atrasado, esqueci o tripé, esqueci o tripé, meio atrasado, mas vamos nessa, olha o visual lá. Fizalim. Trabalho sossegadinho aqui, dá até a gosto, né, de ver o lugar limpo assim. É, pois é, acostumado a encarar mato brabo, né? Ó, então o trabalho hoje é aqui, ó, sossegadinho, tudo limpo, fazer um planil otimétrico aqui, vai ser tranquilo o trabalho hoje. Vamos nessa, vamos montar a base aqui, lugar limpo, dá pra fazer tudo de RTK, né? É hora do jabá aí, vamos comprar uma pecinha aí, pessoal. Ó, vai fazer o jabá, esqueci até de pegar a rosquinha ali, ó, do parafuso. Aquela que amortece o impacto no bastão. Eita, estamos ruins de fazer propaganda. Vai machucar um pouquinho o bastão ali, mas fazer o que? Eu esqueci a pecinha ali, ótima, ótimo marketing. Marketing nota 10, né? Nota 2. Mas é isso aí, pessoal, nosso suporte aí, ó. Apertou ali até ela travar bem ali, ó. Tá tranquilo encaixar o smartphone ali, mas é assim, ó, pessoal, pega aqui, aí com uma você pressiona pra lá e a outra aqui você abaixa a orelhinha. Beleza, tá travado, belezinha, pronto pra trabalhar. Já começamos a levantar os pontos aqui, começar pela parte da frente do imóvel, levantando aí a rua, né? Com a borda da rua. É sempre interessante pegar a frente do imóvel, né? E um pouquinho, e um pouquinho além da divisa, né? Pra ter aí toda a parte da rua e pra eles projetarem um possível acesso, verificar aí a água pluvial, né? Então aí, coletar o máximo de informação, tentar levar pro desenho aí o máximo de informação que tem em campo, pra na hora de fazer um projeto, alguma coisa, conseguir verificar aí tudo as interferências, né? É isso aí, então já vamos... Acho que dá pra fazer um pouco de duro aqui. Ah, dá. Daí vamos fazer o contorno assim, até voltar pra cá. É, eu acho que dá pra gente ir fazendo o contorno tudo e cadastrando alguma coisa diferente. Aí depois a gente faz as cotas no meio. A gente já desenhou aqui, ó, tudo com linha certinho, ó. Já fez, levantou aí os elementos da frente. E aí agora a gente vai começar aí e fazer o restante lá pro contorno. Só vai, né? Só vai. Vamos nessa. Aí, Pinduca. Aí, ó. Tá acostumado com o mato, ó. E aí, vai dar pra pegar esse ponto aí? Olha lá. Fixo, tranquila. Aí, ó. Essa foi a nossa fodeção aí, beleza? Muda pra cerca? Isso, muda pra cerca. Uma vista aqui agora do fundo do terreno. Cadastramos já essa valetona aí. Olha lá. Servicinho tranquilo. Bem, bem faceirinho de fazer. Levantamento assim, dá até gosto de fazer. Terreno limpinho, aberto. Faz tudo no RTK, não precisa instalar a estação. Show de bola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é isso fazer os cantinhos deles coloca como edificação alienígena os nossos amigos vamos receber aí nossos a gente vai receber nossos amigos aliens aí daqui uns dias podem vir olha o ET ali, você é o ET Bilu ae de boa né bom se fosse todo dia assim né aí dava gosto de trabalhar né você vê que é legal eu estou cansado já já enfrentei muito mato agora é deixado 6 né deixa eu ver que hora que é agora agora é 11 e 40 começou umas 9 e meia 9 e meia é tranquila quantos pontos deu aí será ele tá na qual aí ele começa do 100 deu 240 240 240 pontos a gente levantou aí tudo que possível interferência e os níveis do terreno né para gerar aí curva de nível gerar aí o plant métrico normal agora é só desmontar a base ali e para casa almoçar valeu galera até mais dá um tchauzinho aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá